Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, né? Quem meia conversa sabe de mim. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Cara, você sabe que eu falei mal do YouTube no YouTube uma vez e tiraram monetização do meu canal, né? Sério? Só pra falar mal do YouTube? Não, foi uma treta sim. Rolou a treta de eu ter que deletar todos os vídeos e tal por causa da regra nova. Aí eu tava com... acho que eu tava com três strikes. Não, dois strikes. Não sei se você tava com três ou com dois. Eu tava com o canal perdido já. Aí eu fiz um vídeo explicando o que que aconteceu. E falei mal do YouTube, porque foi uma regra nova. Eu tava puto com o YouTube, falei mal do YouTube. Aí nisso o YouTube, além de tirar o strike, o vídeo foi lá pro em alta. E aí daí sumiu do em alta o vídeo e também strike nesse vídeo, também eu acho. E depois desmonetizou o canal todo. Você não pode mais monetizar nenhum vídeo desse canal. Foda, né? Tem que deixar o canal de molho, né? Pra não perder. Cara, eu me senti perseguido pra caralho naquela... Ah, é que você não sabe do que rolou antes. Antes disso aí, eu tinha recebido um processo do PT. Não sei se eu podia falar isso, porra. Recebi um processo de um partido. Agora não deu, né? Caraca. Enfim... Não precisa falar sobre isso, pode ter problema. Não, recebi um processo. E... Acho que eu não posso, mas foda-se. E... Aí eu comecei a receber muita denúncia em massa. Porque eu virei... Cara, apareci lá no site do Lula, lá, mano. No site do Lula, lá, meu nome, lá. E comecei a receber muita denúncia. E o pessoal sabia dessa... Dessa regra que eu não podia zoar, desenho animado. Entendi. E aí foi para perseguir. Aí fudeu, aí que fudeu, entendeu? Aí massa, denúncia em massa. Denúncia em massa pra caralho. Gente me xingando pra caralho. E foi isso. Aí... Aí foi o meu inferno que eu falei naquela hora. É, não. É, o jeito foi limpar o canal e deixar seis meses de molho pra expirar os strikes, né? E todo mundo... Carne e moeda acabou. Por que carne e moeda não volta? Ah, mas eu pensei em acabar mesmo, cara. Fiquei seis meses no limbo, assim mesmo, mano. Fiquei fudido. Ali foi o limbo dos cancelados, né? Porque se postasse qualquer vídeo e desse outro strike, perdi o canal. Aí era um milhão de... Quantos dias ele tinha na época? Oitocentos mil, sei lá. É, é que eu tive a ajuda de um cara chamado Igor. Não sei se você conhece o Igor... Três caras. Não. Igor Help. Ah, conheço, conheço, conheço. Ele me ajudou lá e conseguiu tirar um strike. Porque eu já tava perdido o canal. Aí, só que eu tava com muito medo de postar qualquer coisa e tomar outro strike. Porque eu já não podia nem monetizar no canal. Já será alvo do PT. É. Aí a galera falava assim, o YouTube excluiu os vídeos. Não, a gente excluiu por medo do YouTube. É. Foi isso. As pessoas acham que o YouTube excluiu, mas o YouTube não excluiu. O YouTube, basicamente, tava punindo todos os vídeos. Cara, vídeo privado, mano. Eu privei todos os vídeos. Aí começou a receber flag e strike nos vídeos. Tudo privado. É, cara, vocês me contam essa história e eu... Eu não fico surpreso, tá ligado? Mas eu fico com raiva. Pra ser sincero, eu fico com raiva. Eu tenho raiva do YouTube nesse sentido. E muitos outros sentidos também. Não, o foda é que a gente tem que ser grato ao YouTube também ao mesmo tempo. Porque, porra, foi... Foi o caralho. Você não tem gratidão nenhuma? Nenhuma. Sério? Eu quero que vocês se fodam. É, que foi a primeira pausa forma fácil da gente subir. É, mano. Você é um monarque por causa do... Não, eu sou um monarque porque eu fui lá, ralei a minha bunda, criei os vídeos, vi as tendências, trabalhei cansavelmente. É, tem razão. Porra, do YouTube não me deu nada. O YouTube me permitiu existir. Nossa, muito grato pra ele. Porra. É, realmente. É, aí que tá. É uma troca, né, cara? É uma troca. Aí você dá sua alma... Eles entram com... Com servidores lá, né? O YouTube é um serviço que funciona bem. Na época que ele foi criado, ter aquele negócio de entender a velocidade da conexão e reduzir a qualidade do vídeo sem travar, foi uma inovação. Essa paratecnologia proprietária e tal, o Google, não sei o que. Ah, mas quando o YouTube começou a monetizar... Só que é uma troca, né? Não é uma caridade. A gente entra com... Todo o conteúdo que tá na plataforma deles não é criado por eles, é criado por nós. E eles veiculam propaganda no conteúdo, que eles cobram e repassa pra gente lá um centavo. A galera acha que a gente ganha muito. É centavos a cada mil exibições de propaganda. Nossa, pode crer, agora eu rodeio o YouTube mesmo. Não tem gratidão nenhuma pelo YouTube. Pau no cu do YouTube. Não fala isso, cara, porque senão ele te fode. Ah, mas eu tô no Rumble agora. Tô no Rumble. Foda-se o YouTube. Ô, Talkflow, não posso se corte não dele falando mal do YouTube. Nossa, pode crer, né? Tem cortes, né? É, nossa. Puta que pariu. Nossa. É nessa que a gente escreve. Eu posso mandar eles tomar no cu. Ele já me odeia, eu mesmo. Eu tô aqui de boaça. Abraçando o monarca, esquecendo que tem cortes depois. É. Aí vamos pegar só assunto tenso, né? É, só. De linguagem neutra, não sei o quê. E botar lá. Esqueci dos cortes, cara.